Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís, estou aqui para recebê-los, para acompanhar vocês em mais um momento de aprendizagem, que vocês estão sempre aqui, né? Eu acho muito bom que vocês estejam aqui, é importante ter a presença de todos os alunos aqui, não é verdade? Eu espero que vocês estejam bem e que vocês estejam aí já com todo o seu material prontinho, com tudo preparado para que a gente possa começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje vai ser aula de ciências e a nossa aula de ciências vai começar com uma mensagem que diz o seguinte, o verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. Essa frase é de Mário Quintana, um grande escritor da nossa literatura e aí o que ele diz é exatamente que aquela pessoa que tem a habilidade de ler, mas não usa essa habilidade, é o verdadeiro analfabeto, né? Que ele considera o analfabeto e que você possa não ser como essa pessoa, que você utilize a sua habilidade de ler, viu? Onde você estiver, leia as placas, leia os avisos, leia livros, leia as mensagens, utilize a sua habilidade de ler para que você possa cada vez mais estar incrementando essa habilidade, porque aquilo que a gente mais investe fica melhor, não é? Você possa investir na sua habilidade de ler, porque se a gente não investir também vai ficando mais fraco, não é? Então que a sua habilidade de ler fique mais forte cada vez. Então vamos lá para as perguntas iniciais da nossa aula? Na aula de hoje, na verdade, nós vamos fazer uma revisão e a pergunta é, você lembra os assuntos que estudamos no tema gerador meio ambiente e diversidade? Eles tinham a ver com as características do ambiente em que vivemos e os seus elementos? Vamos relembrar na aula de hoje. Para começar, vamos definir aqui, né? E relembrar o que é meio ambiente. Meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas ocorrendo na Terra ou em alguma região dela. Sob este tema gerador, estudamos alguns elementos que fazem parte da vida em nosso planeta. Nós estudamos flora e fauna, recursos naturais renováveis e não renováveis, os micro-organismos, os micro-organismos, o ar e a água, sobre os seus ciclos, estados físicos. E aí, será que você está lembrando desses assuntos todos que nós estudamos por aqui? Pois é, né? Nós estudamos várias coisas, vários assuntos interessantes sobre o nosso meio ambiente, sobre o nosso planeta e nós vamos relembrar um pouco de cada um deles agora. Primeiro, nós estudamos flora e fauna. E esse é um assunto que a definição é bem simples. Flora, né? Nós aprendemos que a flora é a diversidade de plantas de uma região. Então, se tem a flora de feira de feira de santana, então, são todas as plantas que existem em feira de santana. A flora da Amazônia, então, são todas as plantas que existem na Amazônia. Então, em uma região, a flora são todas as plantas. Então, e nós vemos aqui, né? Nessa imagem, por exemplo, é exemplo da flora de... do Brasil. Então, flora não se fala somente de flores, fala de plantas. Então, todos os tipos de plantas que existem aqui. Então, pode ser um coqueiro, um bambu, uma grama, tudo isso é flora. Todo conjunto de plantas. Já a fauna é um conjunto, o nome que se dá à diversidade de animais de uma determinada região. Então, o conjunto de todos os animais que existem, vertebrados e invertebrados de uma região, aí nós chamamos de fauna. E aí, fauna traz esse conceito. Normalmente, quando se pensa em animais, se pensa nos vertebrados. Mas os invertebrados, os insetos, aracnídeos, também fazem parte da fauna de uma região. Uma borboletinha que existe ali, um inseto, um gafanhoto ou moscas que existem em uma determinada região, fazem parte da fauna. São todos os animais que podem existir na região estudada. Por exemplo, na fauna de Feira de Santana, na fauna de... da... da região onde existe Caatinga, né? A fauna da Caatinga, ou a fauna do Pantanal. Então, aí, são todos os animais dessa região. Agora nós vamos ver, vamos pensar um pouco com uma atividade. Nós temos aqui uma postagem de rede social que diz o seguinte, perdemos um campo de futebol de floresta tropical primária a cada seis segundos em 2019. Saiba mais no blog do WRI Brasil. E aí tem os sites, tem as hashtags, né? Florestas, Global Forest Watch, Amazônia e GFW. E na foto aqui nós temos uma... a imagem, né? De um... um caminhão levando várias... várias árvores derrubadas, né? A madeira, levando a madeira. Mas... é... esse... carregando aqui várias madeiras. Mas esse... aqui... essa... imagem e essa postagem fala sobre o desmatamento. Quando se fala em desmatamento, aí, a gente tem a pergunta aqui da nossa atividade. Essa postagem de rede social chama a atenção do leitor para a destruição da... letra A, flora, letra B, fauna ou letra C, madeira. Se tivesse uma questão dessa, não aprova. Qual seria a alternativa que você marcaria? Ele está chamando a atenção para a destruição da flora, da fauna ou da madeira? Agora que nós já relembramos o que é flora e fauna, será que ele está chamando a atenção para a destruição da madeira? Aí, eu acredito que não, né? Só... só chutaria nessa resposta, seria um chute. Só se a pessoa olhasse aqui a foto e marcasse. Mas ele está chamando a atenção para o desmatamento. Desmatamento é destruição da fauna ou da flora? É de animais ou de plantas? De plantas, porque árvores são plantas. Então, a alternativa certa seria a letra A, flora. E aí, nós entramos nessa... nós respondemos a essa questão, que acaba sendo fácil para quem conhece o conceito de flora e de fauna, como vocês que estão aí assistindo. Nós estamos assistindo a nossa aula. Nós falamos também sobre recursos naturais renováveis e não renováveis. Os renováveis são aqueles que conseguem se recompor. Eles podem ser inesgotáveis, como, por exemplo, a luz do sol, ou ter a capacidade de renovação, seja naturalmente ou por meio da ação humana, como as plantas, por exemplo. São recursos renováveis, porque a gente pode plantar e ela nasce novamente. Uma cultura, um cultivo de feijão, por exemplo. O feijão é um recurso natural renovável, porque a pessoa pode ir lá plantar, o feijão, ele nasce novamente, ele vai sempre se renovando, por meio da ação humana ou naturalmente. Já os recursos não renováveis, como o próprio nome já diz, não são capazes de se renovar ou de se recompor à mesma quantidade que existia antes. Quando tem essa capacidade, demora muito tempo para realizá-la, pode levar milhares de anos. Então, esses recursos, quando ele é tirado da natureza, foi o que nós já vimos, quando ele é tirado da natureza, ele não tem como ser reposto. E aí é que existe o grande problema de que a gente possa utilizar outras fontes de recursos alternativas a esses recursos não renováveis. Justamente porque nós já estamos aí utilizando, explorando esses recursos há muito tempo e eles estão aí se esgotando. E os recursos renováveis ou não renováveis podem ser classificados em biológicos, que são aqueles obtidos por meio de vegetais e dos seres vivos, de outros seres vivos, por exemplo, a agropecuária, a caça, a pesca, a agricultura, alguma cultura feita por meio de uma bactéria, de outros seres vivos, que vai trazer para nós esses recursos, aí são chamados de biológicos. Os recursos hídricos é a parcela de água doce acessível à humanidade, que é utilizada em abastecimento doméstico, na indústria, em irrigações. Então, essa água doce, essa água acessível à humanidade é chamada de recursos hídricos. Os recursos minerais, também chamados de minérios, são descritos como minerais, materiais inorgânicos e estão presentes na crosta terrestre, ou seja, no solo, e precisam ser escavados para poder ser encontrados. Mas eles estão presentes aqui na crosta terrestre, no solo, e são esses recursos minerais, que também podem ser chamados de minérios. O ouro, o ferro, o diamante, o carvão mineral e outros metais. E os recursos energéticos são quaisquer recursos naturais, capazes de fornecer energia, tais quais a energia nuclear e os combustíveis fósseis. Também a energia hidrelétrica ou a energia eólica, também são recursos energéticos. Então, isso foi o que nós vimos sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis. Agora, vamos falar um pouco sobre os micro-organismos. Eles estão por toda parte, até mesmo no corpo de animais ou seres humanos. Em alguns deles, como as bactérias, já habitam o planeta há muito mais tempo que nós. Então, você vê um bebê fofinho desse, um gatinho fofinho, está cheio de bactérias. E um deserto, uma montanha gelada, no mar, na água do mar, pode ter micro-organismos também. Eles estão em toda parte e podem habitar em vários lugares que outros seres vivos não teriam condições. Eles são seres que só podem ser vistos com a ajuda de um microscópio. Por isso, são chamados micro-organismos. Geralmente, eles são unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula. São eles as bactérias, os fungos, os protozoários e os vírus. São esses os principais tipos de micro-organismos que nós estudamos. Durante a aula de micro-organismos, nós falamos individualmente sobre cada um deles, quais são as suas características principais, como é que eles vivem, como é que eles se proliferam. E aí, nós passamos a também, não somente saber quais são as doenças, os malefícios que eles causam, mas também como eles podem ser úteis, como é que eles podem ser utilizados pelo homem. E aí, nós vimos que eles têm uma função importante na natureza, que são, que é a decomposição. Que é o processo que degrada os restos de seres vivos, mas que é extremamente importante para a manutenção do ciclo da vida. Porque imagina aí, se todos os seres vivos que morressem não fossem decompostos. Não ia ter mais lugar onde colocar corpos e restos de animais, de plantas mortos. Então, por isso, essa função importante dos micro-organismos de degradar os restos de seres vivos. E os fungos e bactérias são os micro-organismos que fazem parte desse processo. Ao se alimentarem dos restos de plantas e animais mortos, eles liberam na natureza sais minerais e outros nutrientes. E aí, faz parte desse ciclo da natureza, não é? O animal, ou a planta, está ali na natureza. Ele é degradado pelos fungos e bactérias. Mas os sais minerais e os nutrientes que faziam parte daquele organismo ali, agora vão para a terra, voltam para a terra, alimentam novamente as plantas. E vão voltar para o ciclo da vida. Vão fazer parte novamente de ou alimentar a planta, ou o fruto daquela planta, alimentar outros seres vivos. Assim, a própria natureza mantém o seu ciclo. Mantém um ciclo virtuoso. Onde os sais minerais, os nutrientes, continuam sendo mantidos ali na natureza. Não são perdidos. E por isso que a terra onde tem a decomposição, onde ocorre a decomposição de seres vivos, de plantas, principalmente onde a gente, por exemplo, joga a casca, a casca das verduras, onde tem a decomposição das folhas, é uma terra rica em nutrientes. O adubo pode ser feito dessa forma, justamente, e quem participa desse processo são os fungos e as bactérias. E eles podem ter outras utilidades, né? Os micro-organismos podem ter outras utilidades para o ser humano. Por exemplo, as bactérias atuam na decomposição da matéria orgânica, participam do ciclo do nitrogênio e são fabricadas, né? Empregadas na fabricação de remédios e cosméticos, entre outros. Então, o leite fermentado, por exemplo, são os lactobacilos, é uma bactéria que vai ajudar a equilibrar a sua flora intestinal. As bactérias boas, que fazem parte já do seu intestino, que estão ali para te ajudar a digerir os nutrientes, a digerir os alimentos e transformá-los em nutrientes para que o seu corpo possa absorver. Os fungos são muito usados na fabricação de pães, bolos, pizzas, embutidos, como salame e copa, queijos, além da fermentação de bebidas e na produção de medicamentos, como a penicilina. Olha que interessante! A penicilina, por exemplo, é um bactericida. Ele é feito para matar bactérias, mas é feito a partir de fungos. Então, os estudos mostraram que o fungo da penicilina, do qual é fabricada a penicilina, ele pode causar a morte das bactérias. E por isso ele é utilizado para curar doenças causadas por bactérias, inclusive e principalmente a tuberculose. E ele também é utilizado para fermentar os pães, o vinho e outras bebidas. E também para fazer o fermento, o próprio fermento. É feito também de fungos. Quem sabe você usa aquele fermento biológico e não sabia que era fungos que você está usando. Pois é, são os fungos que estão ali fazendo o seu processo. Ele se alimenta dos nutrientes que tem ali na farinha de trigo, do pão, do açúcar, da glicose do açúcar. E a digestão que ele faz gera o gás carbônico, que faz com que a massa fique inchada. Enfim, os vírus também são muito utilizados em estudos de genética e biologia molecular. Os vírus são utilizados também na produção de vacinas e antibióticos, já que algumas espécies podem destruir bactérias. Algumas vacinas contra a Covid-19, por exemplo, são produzidas com vírus mortos ou inativos. Então, o próprio vírus serve de matéria-prima para fazer a vacina, para fabricar a vacina. Ou o vírus morto, ou o vírus enfraquecido, ou uma parte do vírus, a proteína dele, serve para fazer a vacina. E lá na aula sobre vacinas, eu explico como é que isso funciona no nosso organismo. E aí, depois da aula de micro-organismos, nós falamos também sobre o ar, que é um composto, que é uma mistura da qual é composta por vários gases, ou seja, vários elementos. Ele é uma mistura gasosa. E por ser uma mistura, nós sabemos que ele possui vários elementos, ou seja, vários gases diferentes. Ele contém, principalmente, o gás oxigênio, o gás azoto, que também pode ser chamado de ozônio, e também contém dióxido de carbono, o vapor de água e outros gases. E fora isso, também pode conter partículas sólidas ou líquidas que estão em suspensão, micro-organismos. Então, a composição do ar, ela tem essa sua composição natural, mas o homem já vem modificando, através da poluição, modificando a composição do ar em grandes centros urbanos, principalmente. Então, sobre o ar, nós vimos que existe essa poluição e que ela pode causar doenças através da respiração desse ar poluído. Então, se você quiser saber mais, você procura lá a aula que nós falamos sobre o ar. E nós terminamos essa temporada sobre o meio ambiente falando sobre a água. Nós vimos que a água existe no meio ambiente em diversos estados físicos. Ou seja, são as formas que a água se apresenta no meio ambiente. No estado sólido, que é nas geleiras, em forma de gelo. no estado líquido, que é onde existe mais abundância, nos mares, rios, oceanos, lagos, na torneira da nossa casa. E no estado gasoso, que é em forma de vapor. Ali está aparecendo, né, como uma fumaça, mas normalmente o vapor de água a gente não enxerga. Ele está em suspensão aqui no ar, por exemplo, e não pode ser visto. Ele sai na nossa respiração enquanto nós falamos e respiramos e não pode ser visto. Essa imagem é para representar, né, mas, por exemplo, quando tem água fervendo, a gente consegue ver o vapor ali saindo. Mas isso são casos onde a temperatura da água está muito alta, ocorre uma evaporação muito rápida. E a água se encontra nesses três estados e justamente por causa disso nós temos uma diversidade de estados físicos onde a água pode ser encontrada no nosso planeta. Apesar da grande quantidade de água, existe também essa diversidade de estados físicos. E de toda a água que existe no planeta, apenas uma pequena quantidade é apropriada para o nosso consumo. Então, esse círculo aqui imenso é a água total do nosso planeta. E aqui, 97% é água líquida, mas é água salgada. Ou seja, a água salgada dos mares, dos oceanos, que não pode ser consumida por nós. Então, são 97%, então sobram 2%. Nós já estudamos porcentagem. A gente sabe que 97% é quase 100%, é quase o total. Então, sobram 3% aí. Só que desses 3%, 2% são água congelada que estão nas geleiras. Então, só serve, só sobra 1% de água doce para que a gente possa utilizar. Então, nós realmente precisamos economizar a água e não desperdiçá-la. Nós vimos também o ciclo da água, que é o nosso principal meio de obter a água e de manter ela no nosso ambiente. Porque imagina se a água da chuva chovesse e não voltasse mais. Ou se a água que evaporasse para o céu não voltasse mais. É por isso que o ciclo da água é tão importante. Vamos relembrar como ele acontece? Começando aqui da água que está aqui nos rios, mares e lagos, a água da roupa que a gente coloca no varal, da nossa respiração, da transpiração das plantas e também da nossa. Toda essa água que está em suspensão, em forma de vapor, na atmosfera, ela vai subindo para as nuvens. porque é leve realmente, então ela vai subindo para as nuvens e porque ela é aquecida, todo o ar quente vai subindo e acaba levando esse vapor. E ela vai se juntando nas nuvens que numa temperatura muito baixa vai se formando cristais muito pequenininhos de gelo, cristais pequenininhos de gelo que vão formando as nuvens. Porém, quando essas nuvens estão carregadas, é assim que nós falamos, as nuvens carregadas elas vão diminuir a sua altitude e isso vai aumentar a temperatura. Quando aumenta a temperatura em algo que está congelado, acontece o que? Ele derrete e aquela água que está ali congelada vai derreter e vai descer para a terra em forma de chuva. E aí, essa água em forma de chuva vai voltar para os rios, lagos e mares, vai voltar para o subsolo, vai voltar para, através dos rios, vai voltar para a nossa torneira e todo esse ciclo vai continuar se repetindo. Então, esses foram os assuntos e aí, a água vai passando por todos os estados físicos novamente, pelo estado líquido, estado sólido, estado gasoso, passa por todos os estados físicos durante esse ciclo. E agora é com você. Hoje, você relembrou as aulas que tivemos no tema gerador meio ambiente. Olha só quanta coisa você aprendeu. caso você tenha perdido alguma dessas aulas que você queira ver com mais detalhes, é só procurar no canal da Seduc para revê-las. Parabéns por ter chegado até aqui e um abraço para você até a próxima aula. Tchau, tchau!